E aí Voltei Meu cabelo aqui Não é muito agradável Acabei de acordar Acabei não, acho que tem uns Cinco minutinhos Ou mais um pouquinho Que eu acordei E hoje eu vou fazer um vídeo Pra vocês acompanharem o meu dia Pra vocês verem mais ou menos Como é a minha rotina E eu acordei Já levantei, vi que tava sol Porque ontem deu uma chuva Que vocês não tem noção aqui onde eu moro Levantei, vi o solzinho Já botei a roupa que tava na varanda Pra lá pra fora, pra pegar um solzinho E o que eu vou fazer agora? Vou arrumar minha cama Que tá uma bagunça, mas eu tô de pijama, gente Eu se deixar Eu fico o dia todo de pijama Mas, né A pessoa tem que se controlar aqui Vou lá arrumar a cama Vou lá, não Vou aqui arrumar a cama E você vai... O que que tá acontecendo? Não sei o que acontece com a pessoa aqui Não sei Então, gente Acompanha Esse vídeo Já deixa o seu like No começo do vídeo Tá? Se inscreve aqui embaixo no canal Se você não for inscrito E ativa as notificações Pra chegar sempre pra você Quando eu postar vídeo É... Então, gente É... Eu vim um pouquinho... Eu tenho que falar um pouquinho Por que que eu sumi? Por que que eu sumi? Ai, meu cabelo tá soltando Eu sumi Porque, gente Como vocês sabem Eu... Já gravei um caso de coisa, né Já tem um caso de coisa no meu... No meu canal Sendo que Eu comecei agora Então eu não tô tendo conteúdo Pra gravar Entendeu? Eu tô tentando tirar ideias da minha mente E com isso eu fico desanimada Entendeu? Eu não vou... Eu não fico... Eu tipo assim Eu fico sentada Tipo... Não querendo mais gravar Porque não vem ideia nenhuma Então por isso que eu fiquei um tempo sem aparecer por aqui Estou retornando hoje Espero ter bastante ideia na minha mente Pra mim gravar Tá? E, gente, é isso Acompanha esse vídeo Deixa seu like Se inscreve aí no canal E é isso, gente Um beijo E segue esse vídeo Tchau 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 Se eu não como Me dá novas timas Me ataca a gripe Não posso dormir Encha meus olhos Eu fico topaco Que até o mosquito vai me destruir Se eu não como Não posso brincar Não consigo falar E começo a tromher Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer Comida de um mês, comendo outra vez, de uma só vez Um, dois, três, comer, comer Terminei de tomar café, vou mostrar o sol, gritar pra você Ai caraca, essa porta eu cheio de roupa na corda Gente, olha esse céu A gente aqui em casa só tem mato O sol tá ali atrás daquele bagulho ali Da árvore Gente, que céuzinho Obrigada Jesus Gente, esse vídeo aqui é da minha rotina Mas vocês tão vendo que minha rotina eu não tô fazendo bosta nenhuma, né? Entendeu? Que horas? Agora são oito e meia E eu estou assim Eu falei pra minha comadre Que eu ia pra casa dela umas nove, dez horas Eu não tô entendendo o que que eu quero da minha vida Eu moro num pico do morro Entendeu? E eu tô aqui ainda Olhando as roupas do varal Entendeu? Gente, minha rotina é uma merda Porque eu não faço nada Entendeu? Mas espero que vocês gostem, tá bom? Deixa eu ir lá Que eu acho que agora eu vou ver minha roupa Agora eu vou escolher Um short Sou tudo aqui de short Eu tenho que escolher um short Mas eu nunca sei Eu sempre vou com a mesma merda, né? Eu tô achando Que eu vou com esse Meu namorado, eu não gosto desse short Porque ele é muito curto Mas eu vou assim mesmo Belíssima Vou guardar esse aqui Gente, depois eu vou fazer um tour pelo meu armário Olha quanta bolsa que eu tenho A mais nova foi essa daqui, ó Que eu comprei Gente, trinta reais Muito linda Foi com graça Que eu comprei Já encomenda sua Qualquer coisa É só ir lá, ó No Instagram Que vai ter a Vai lá no Instagram dela Graça Berriel E encomenda sua Agora, gente Deixa eu fechar aqui Eu não sei Com que blusa aqui Eu vou Gente, blusa Eu não tenho muita blusa Eu não sei por quê Não sei se eu vou de blusa de manga Ou se eu vou de blusa de alça Acho que é melhor eu ir de blusa de manga, né? Porque eu não sei O que vai acontecer Acho que eu vou com essa Basiquinha É essa mesmo E... Havaiana Todo mundo usa O que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu? Então Meu cabelo Vocês estão vendo Que tá uma bosta, né? Eu não fiz hidratação nele Só lavei Ontem Lavei Com shampoo Com condicionador Só Não passei a bosta Do creme de hidratação Porque eu tava atrasada Porque eu só ando atrasada Na minha vida Mas Eu vou ter Eu Eu vou ser obrigada A molhar essa bosta De novo Porque eu tive Ideia de prender E tá uma merda Entendeu? Então, gente Eu vou lá No banheiro Tomar banho Molhar esse muco Papetinha Tudo de novo Porque eu não aguento Mas Pintar esse cabelo Mas É isso Gente Se vocês Escutar barulho de televisão É o do quarto da minha mãe Minha mãe foi trabalhar Sendo que eu tenho Pavor de ficar dentro de casa Sem um barulho Porque aqui Você não tem noção De onde que eu moro Entendeu? Porque aqui só mato Toda hora eu escuto barulho De alguma coisa Porque eu sou neurótica nessa Então eu tenho que deixar A bosta da televisão ligada Entendeu? Não liga Isso aqui é um vlog, né? Gente É meu dia É o que acontece real Comigo Entendeu? O que acontece real Todo dia é isso A televisão ligada Porque eu tenho medo De ficar sozinha em casa Quando minha namorada tá aqui Eu vou lá e desligo, né? Quando ele não tá Continuo com a televisão ligada E é isso, gente Eu acompanho aí, ó Gente Já tô arrumada Assim Meio que é na casa Gente Gente, eu não vou passar maquiagem Porque eu vou andar pra cacete E não tem necessidade De eu passar maquiagem Aonde eu moro Não ando de maquiagem Entendeu? Eu tô Botei a roupa Essa é a roupa Essa é a roupa Que eu tô Peraí Vou virar no espelho Que aí fica melhor pra vocês verem Gente Essa é a roupa Gente, o espelho Fica em cima da minha cama Porque Eu vou colocar um espelho Naquela parede lá Mas não é esse Que esse aqui é do meu nome Botei o muco Botei essa blusinha Uma minutinha E é isso, gente Música 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 Gente Gente, Deus me livre Tá um sol pra cada um Tá aí minhas bolsas Minhas não, né Minha bolsa Que eu vendo, né Longei E meu amor Eu sou dessas Tá Gente, tá um sol pra cada um Deus me livre Eu vou andar pra cacete ainda Chegando Na casa da minha comadre Não gravei meu percurso todo Por quê? Porque é bem longe da minha casa A casa dela Então Né Estou cansada dessa Acho que eu tô Comprei um refrigerante Né Porque hoje eu vou me salar E tô aqui Virando aqui Perto da casa dela aqui E daqui a pouco Eu vou ligar pra ela Pra ela ficar me vigiando Porque, né Não sei o que que tem lá, né Vai que tão tiroteio Adeus me livre Ai Só sei que eu tô chegando Ai, quando eu chego lá Eu filmo Gente, cheguei na casa da minha comadre Suando Pingando Tô aqui bem Refrescando Ventilador Ela tá aqui Tá cheia de vergonha A porra Que ainda não tomou banho Eles tão com a cara com Quando ela tomar banho Ela vai aparecer Entendeu? Melhor É isso Cheguei aqui Daqui a pouco eu gravo mais Gente, eu não tô gravando pra vocês Porque eu não tô fazendo nada Tô aqui sentada E elas tão ali, ó A gente tá sentada aqui Não tô fazendo nada A gente tá vendo o vídeo Só A gente tá vendo Porque parou A gente parou sozinha Mas não, era rindo da minha cara Mas é isso Daqui a pouco que a gente vai almoçar Bem lindinhas E, gente De repente a gente grava algum vídeo, né Mas se for esperar Porém, Meli De repente a gente vai tirar umas fotos Não sei, né Quem sabe Da Lala tá olhando serinha pra mim Ela tava doentinha Doentinha não Tava com uma febrezinha, né Já passou Agora tá rindo uma beça aqui Ih, começou a chorar Do nada Só vou falar Mas é isso, gente Daqui a pouco eu gravo mais Faz Faz Dá a língua pra câmera Olha a câmera lá Dá um sorriso Não vai rir não Você não vai rir não Você não vai rir não A cara dela Só que eu tô muito séria Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Tá ia te bater Tá enchendo Lembrando a câmera Ele dançando Lá Nalara aqui ó Fazendo bagunça Né, Nalara? Ela dança Na hora que eu mostro ela Ela vai lá e para de dançar, né Colocou a musiquinha ali ó Para a gente escutar, né Tá fazendo a comida Porque ela é dona de casa Só que não Nalara tá quietinha Sai da minha casa Minha comadra é agora Agora eu tô indo pra minha casa Encontra a minha mãe No mercado no caso, né Na minha casa não Vou gravar pra vocês Aqui né No mercado Essa feia ali ó Gente, essa é minha mãe É estranha Essa é estranha Mas já tô tentando atravessar aqui Sou eu, linda e bela Belíssima A gente vai a LP Minha mãe quase caiu Tem uns de polícia aqui na minha frente Vou aprender que agora eu posso ser presa Que eu tô em 18 anos E Não aguento mais andar Hoje eu andei muito Tem um tempinho Que eu cheguei em casa E Meu Deus Já até tirei minha roupa Eu não vou nem embaixar Porque eu tô de sutiã Entendeu Aí Cheguei em casa Fiz umas contas aqui Das coisas que eu vendi E Gente Esse foi meu dia Essa é minha rotina Fazer nada E vender minhas coisas Minha mãe é super desnecessária né Nunca vi isso Enfim gente Enfim Foi isso Espero que vocês gostem Deixe seu like Se inscreve aqui embaixo no canal Se você não for inscrito Vou deixar minhas redes sociais aqui desse lado Pra você ir lá Agora E me seguir Tá bom E gente É isso Ó Um beijo Ignore O O rádio Que minha mãe é maluca Ela já chega Já Botou no rádio né Ligado Mas enfim Enfim gente É isso Espero que vocês amem esse vídeo Deixa muito seu like E a nós Deixa muito seu like Tá Beijo E Tchau